Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal e vamos falar agora com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre as vagas de emprego que foram preenchidas com a ajuda do Cinefácio. Olá, Ney. Olá, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, um levantamento do Ministério do Trabalho aponta que no ano passado mais de 235 mil pessoas foram encaminhadas para vagas de emprego por meio do aplicativo Cinefácio. O campeão de oportunidades foi o estado de São Paulo, com quase 84 mil pessoas encaminhadas para vagas de trabalho. O Cinefácio foi desenvolvido pela Dataprev, que é a empresa responsável pelo processamento de dados da Previdência Social e já teve mais de 822 mil downloads. A plataforma é gratuita e está disponível para celulares com sistemas operacionais iOS e Android. Para fazer o uso desse aplicativo, o trabalhador precisa de um código de acesso QR Code, que pode ser obtido no portal Emprega Brasil ou então em uma agência de atendimento do Cine. A ferramenta faz parte de um pacote de serviços digitais que auxiliam o trabalhador, no qual é possível também consultar o abono salarial e o seguro-desemprego. Carol? Obrigada, Ney, pelas informações. E o mercado de trabalho está mais inclusivo. Isso por conta da política de fiscalização da lei que obriga empresas a contratarem pessoas com deficiência. O número de trabalhadores contratados aumentou 45% entre 2009 e 2016. Uma falta de oxigenação no cérebro fez com que Jirley ficasse com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Por causa disso, passou por diversas dificuldades na vida. E só conseguiu trabalho porque é uma lei que destina vagas a pessoas com deficiência. Trabalhar fez com que uma série de oportunidades surgissem. E Jirley já até conseguiu comprar a casa própria. Eu pago minhas contas em dias, coisas que eu não conseguia pagar. Eu tenho qualidade de vida. Eu saio, às vezes, com os amigos, coisas que o dinheiro não dava. Eu ajudo meus irmãos, porque eu tenho um irmão que tem problema também de saúde. E os remédios que ele toma são muito caros. E Jirley não está sozinho. 418 mil trabalhadores com deficiência ou reabilitados foram contratados só em 2016. Isso representa um aumento de 3,79% em relação a 2015. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2016. E incluem informações sobre empregadores da iniciativa privada, empresas e órgãos públicos. E quem emprega também sai ganhando. A presidente da empresa em que Jirley trabalha conta que a contratação de pessoas com deficiência faz parte da política da empresa desde sua criação, em 1984. Isso faz com que o ambiente fique mais diversificado. As pessoas sentem que realmente a empresa valoriza a diversidade, valoriza as pessoas, respeita as diferenças. E nós acreditamos que quando as pessoas veem essa responsabilidade da empresa, também com a sociedade, com a comunidade, elas trabalham mais felizes, elas sentem que a empresa tem confiança e respeito dos seus colaboradores. E isso traz também mais produtividade para a empresa como um todo. No Brasil, toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2 a 5% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações para garantir que essa cota seja cumprida. Só em 2017 foram feitas mais de 10 mil ações desse tipo. De 2005 para cá, sobre a coordenação da Secretaria de Dispensão do Trabalho, tornou essa ação de fiscalização prioritária e obrigatória nas 27 unidades federativas da nação. Então, em todo o país, em todo o estado da nação, tem alguém do Ministério do Trabalho fiscalizando e olhando essas empresas. A Auditora Fiscal do Trabalho lembra que enquanto o mercado de trabalho geral cresceu 12% entre 2009 e 2016, a presença de pessoas com deficiência trabalhando aumentou 45% no mesmo período. A gente considera isso uma vitória imensa, até porque a contratação da pessoa com deficiência esbarra no preconceito das pessoas e preconceito não é fácil de mudar. O Ministério da Saúde e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro resolveram antecipar para 25 de janeiro a campanha de vacinação contra a febre amarela. A decisão foi tomada porque esses estados já receberam as doses necessárias para as campanhas. Em São Paulo, a previsão é vacinar mais de 8 milhões de pessoas em 54 municípios. Já no Rio de Janeiro, mais de 10 milhões devem ser imunizados em 15 municípios. O Ministério da Saúde também informou que a campanha de vacinação contra a febre amarela na Bahia começa hoje e vai até o dia 9 de março. Mais de 3 milhões devem receber a vacina contra a febre amarela em 8 municípios baianos. O presidente Michel Temer gravou na tarde de ontem uma participação no programa Sílvio Santos. Pelas redes sociais, o presidente comentou sua entrevista e publicou uma foto no palco com o apresentador. No programa, Temer defendeu a reforma da Previdência e sua aprovação na Câmara dos Deputados. Em seu Twitter, ele disse que foi uma oportunidade única de explicar a importância da reforma e reafirmar que ela vai combater privilégios. O programa ainda será exibido. A Polícia Rodoviária Federal divulgou agora há pouco o balanço das fiscalizações, apreensões de drogas e armas e dos acidentes contabilizados em 2017. Com mais de 6 milhões de veículos e 7 milhões de pessoas fiscalizados, além da prisão de cerca de 6 mil motoristas embriagados, o número de acidentes, pessoas feridas e mortos diminuiu no ano passado em relação a 2016. É o que explicou o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. Em registro de acidentes, nós tivemos redução em todos os indicadores. Acidentes, registramos uma redução de 7,5%. Feridos, uma redução de 3,5%. Feridos graves, uma redução de 13,8%. E mortos, uma redução de 2,7%. Aqui são os números de acidentes, 2016 e 2017. Em 2016, registramos 96.590 acidentes. E em 2017, um pouco mais de 89 mil acidentes. Perfazendo aí um total, uma redução de 7,5% no número de acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais em todo o Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho